Cara, dessa vez eu não vou dividir as tropas não, vamos atacar ao mesmo lado E aí Dorga, bom dia, tudo bem? Para cá vocês Aqui vocês Aqui todo mundo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo menos! E um caos! Vão derrotar! Vão derrotar! Vão derrotar! Vão derrotar! Vão derrotar! Vão derrotar! Vamos escorrer ele pra dentro aqui, vamos tentar pegar aquele ponto Round 2, Belegar Round 2, Belegar Belegar caiu, vamos pegar aquele fantasma lá atrás Fass Angors Car chaos Bar Angors Gravel Car chaos Car chaos Car chaos Car chaos Par Série Calgon Car 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 É só meu touro para derrubar aquele cara liso A primeira posição é o que ele deve ser Fugue o D.A.J. 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 É o termo da cólera Fica junto não então que vai machucar todo mundo Vou acelerar aqui até o nosso tourinho chegar Pronto, resolvido Aqui vai ficar uma bela pedra do rebanho agora Ok Eu não lembro se vai fazer a pedra do rebanho aqui, eu vou fazer aqui em cima Acho que era aqui mesmo, né Depois tinha uma que fazer em Sartosa também, se não me engano É, faz aí, né Rei martelado Rei legitimado, legítimo foi derrotado Mas ele regressará e conspira juramentos e xingamentos nunca vistos Derrotou o belegar, martelo de ferro Dereza mais 4 durante batalha de interceptação Subterrâneas e ataque corpo a corpo mais 10 Na verdade eu acho que ia fazer aqui mesmo Porque se eu fizesse aqui Mas bem que também pega ali, de qualquer jeito Só Sartosa fica de fora De qualquer jeito Vamos botar isso daqui, pugilismo com arames O miratório da perdição carrega uma arma brutalmente simples Capaz de perfurar armaduras para causar ferimentos terríveis Que vai aumentar nosso dano de arma e ataque corpo a corpo Melhor aqui também Aqui vou fazer a construção dos cornigores Pedra do rebanho menor com caveiras A pedra do rebanho dedicada a Deus do Sangue Cheia de caveiras em estacas na sua base Com piras de fogo fazendo um anel em volta Vai desbloquear os cornigores E aqui a gente vai fazer também Um... Cada pé sempre é melhor pra mim Porque é a única que afeta os campos sangrentos Devidamente Mas a gente não afeta nada Vamos fazer uma substituição de tropas aqui Pegar desses caras aqui Pra brigar com anão não dá pra vacilar Isso aqui é bom hein Reduziu o custo de temor para aumentar a capacidade de alguns monstros Preciso fazer dias de ir ao Império das Feras, então vamos fazer a Império das Feras Próximo turno é a Pedra do Rebanho da Massessor Kahl pra gente Esse aqui foi meu ato, não de vocês não gente Deixando ativo aqui que vai que alguém precisa de alguma coisa Não é você iniciar, mas não precisa não Bom, não vou pegar a interceptação, não vale a pena pra mim Só ia perder meu recrutamento E aí E aí E aí E aí Calma aí, Teodrinho, já vou conversar com você Deixa eu só fazer uma pedra do rebanho Império das Feras, em volta de todos os povoados do velho mundo Há ao menos uma floresta de árvores contorcidas Um aglomerado impenetrável de terrores incontáveis Adição da perda de vigor a menos 15% durante batalhas de cerco Resistência projete a mais 10% durante batalhas de cerco Para todos os exércitos Vamos atacar aqui Estoura acirrada, não vou nem lutar então Ergue a pedra do rebanho Ok, aqui eu vou fazer os Slangors, que não tem dinheiro Então faz só da peste Tem que devastar uns povoados para fazer dinheiro Aumentar seu repousão de baixo seria interessante Mas o pós-batalha aqui também é bem melhor Abençoado pelo mal Mesmo sem sabedas, uma esfera servem aos sombrios deuses destruidores Que por sua vez os abençoam sempre Chance de roubar um item mágico pós-combate Mais 10% e renda dos spoilers pós-batalha mais 5% E aqui põe defesa corpo a corpo O exército não ficou full aqui ainda Mas o que eles tem aqui eu acho que consegui brigar É mais do suficiente O problema é brigar com isso aqui depois, junto E eu queria pegar emboscada O bichinho está difícil Que assim eu posso pegar a artilharia, os arqueiros e toda essa galera aí Vamos lá Talvez eu fique recuado para não perder o exército depois para a Aranês Ok Meus arqueiros Deixar dois de cada lado aqui para acertar a infrataria mais forte deles A infrataria mais fraca vai pegar a artilharia Tem bastante para pegar aí Vocês vão pegar os arqueiros Você vem aqui Vocês aqui Aqui E você vai pegar o general Você pode brigar com os fantasmas Vai pegar os ferronetes Então eu ia pegar o arqueiro Só mostrar uma unidade nova aqui Que são esses aqui São os rebanhos de gorge Armas grandes Então o draper furante ajuda bastante a gente aí Na brincadeira E aí eu coloco vocês É isso Agora que começa a festa Simbora O que é 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 A cada poder está atirando ainda No meio de toda essa zona No meio de toda essa zona Já desistiu, só tem que perseguir agora e matar os fantasmas Não esquece, se eu mandar vocês virem para cá vocês vão abandonar a perseguição Não esquece A cada dia 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 Pode controlar isso aqui Vamos lá para mais uma emboscada então Esses voadores aqui os arqueiros pegam Esses brutamontes animados Vou deixar para os lanceiros que eu tenho aqui Para vocês irem para cá Tem uns ogro para pegar aqui também na frente Já começou na linha para fugir, aí é difícil Esse jogo vai ser chato de matar Mais um dia normal de trabalho para a gente O que é isso? 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 Ainda bem que tem vídeo de uma guarda né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa senhora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desenvolta em 20% Você O que mais O que eu posso botar para você? Não sei o que eu vou fazer seu exército ainda Provavelmente Minotauros Então por enquanto eu estou colocando só as A habilidade de combate O que é isso? Esse cristal da outra capacidade vai ficar com esse cara aqui O outro não tem nem magia para precisar disso O que ele não tem nem magia O que ele não tem Vamos melhorar aqui porque a gente está fazendo ritual ainda e também no Master Sirkal Retifação para feitiços Chance de erro base de margem reduzido Reposição de baixo Diga primitiva melhorada O que exatamente muda? Velocidade 10%, investida 10% Da cor para cor mais 5 Demona é psicologia 10, 10, 5 Demona é psicologia 10, 10, 5 Demona é psicologia Não mudou nada Duração infinita, será que é isso? Tira penalidade de liderança Aparentemente não precisa mais Da liderança, vou sempre estar com bônus Entendi Ternese para a mantícora Resistência física para os meus monstrinhos Volume de unidade mais 15% Mas para o que? Para todas, será? Acho que vou juntar para pegar esses dias de ir aqui Depois pegar esse aqui de baixo Melhor Já vou conseguir o negócio Que eu preciso aqui mesmo Nessa batalha Vou atacar aqui por trás Eu vou deixar um desses carinhas aqui De prontidão E a gente se encontra nesse ponto aqui no meio Música É O que é isso? O que é isso? Ops Acho que é morcego em Ops 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 Ops